Amigos do seu programa Balanço Geral, estamos aqui no bairro da Caema, onde os dias agora têm sido assim, de muito movimento, aqui é onde vai funcionar o IEMA, uma parceria aí da CINFRA, do Governo do Estado, com o Poder Público Municipal aqui da cidade de Santa Helena. A obra está a todo vapor, as máquinas trabalhando, sendo feito aí o serviço de terraplanagem, né? É o vem e vai de caçambas, como pode-se observar, aqui vai ser feito o serviço de terraplanagem para depois se instalar no prédio. Aqui toda a estrutura já está sendo montada aqui, o pessoal já está aqui também, com os funcionários também, e todo o andamento aqui da obra, daqui a uma preocupação do Governo do Estado do Maranhão em proporcionar realmente, trazer o IEMA para vários municípios, e Santa Helena foi contemplado, né? A Prefeitura de Santa Helena também, em parceria com o Governo do Estado, está realmente nessa parceria para que seja implantada a instituição aqui na cidade de Santa Helena. A gente vai entrar aqui, já aqui no pessoal do escritório, trabalhando já aqui, o pessoal também de Santa Helena, empregando as pessoas também aqui do município. Falar aqui, meu querido aqui, tudo bem? Opa, bom dia, tudo bom? É o Emanuel. Emanuel, a resposta para você vai que nos últimos dias tem sido intensa a movimentação, né, para a construção do serviço de terraplanagem que está sendo feito, para implantar a instituição aqui na nossa cidade. É uma preocupação do Governo do Estado, a CINFRA, que isso vem beneficiar com certeza o município de Santa Helena, como outros municípios que estão recebendo o IEMA também. Não, com certeza, né, é uma universidade estadual que vai beneficiar a cidade e como a região toda aí da Baixada. Tem um tempo aí de prazo para o término de entrega da obra? Em janeiro vamos estar entregando a primeira etapa, né, que é o prédio pedagógico, né, para ter o início das aulas aí, conforme o cronograma da secretaria. E, posteriormente, vai se entregue aos outros aparelhos, né, que é a questão do ginásio e outras áreas aqui da universidade. Você me sentiu, é importante que está empregando muita gente aqui da cidade também, gera também emprego para as pessoas aqui da nossa região? Não, com certeza, a nossa prioridade justamente é para estar dando oportunidade aí para o pessoal da região, né, até para fazer tudo girar dentro da cidade, que uma obra dessa a gente sabe que, além da obra, o benefício em si da obra, quando estiver pronta, o andamento da obra traz muito benefício para a cidade, o movimento do comércio, né, movimento da questão de restaurante, a própria telaria, tem uma movimentação boa aí para a cidade, que dá um dinamismo bom aí para a economia, que nesse momento aí de crise, né, todo mundo precisa. A gente pode observar isso aí, vale salientar, né, que está empregando o pessoal da nossa região, gerando emprego aqui para a nossa cidade, esse dinheiro que vai circular aqui na nossa região. A gente observa ali as máquinas trabalhando a todo vapor. Essa movimentação é intensa aqui no terreno, onde vai abrigar aqui o Iema do município de Santa Helena, né, e aí o povo é quem agradece. Nelson Costa, programa Balanço Geral. A gente vai se inscrever. 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 Obrigado.